Olá, boa noite! Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Você que ligou a TVE agora ou que está acompanhando a nossa programação, que é excelente, vocês sempre às 18 horas em ponto, vocês entram no ar com o Consumidor em Pauta. De segunda a sexta-feira, nós sempre estamos aqui até às 18h30 mais ou menos, para apresentar perguntas de vocês sobre os nossos direitos. E é por isso que esse é um programa de utilidade pública, porque vocês é que fazem o programa. Vocês fazem as perguntas e nós respondemos aqui. Nós, quando eu digo, são os advogados, os professores, universitários, os desembargadores, promotores, juízes, todos os que participam do programa respondem às perguntas sobre qualquer um dos nossos direitos. Tá bem? Vou colocar aí no ar já, aí na tela para vocês, os endereços que vocês podem mandar às perguntas. Vocês podem mandar através do nosso e-mail ou então através do nosso WhatsApp. Vocês podem fazer perguntas sobre qualquer um dos assuntos. Hoje eu vou falar especificamente de direito penal e daqui a pouco eu já vou explicar para vocês a alegria que eu senti com o direito penal, que foi um programa maravilhoso da última vez que foi feito. Da primeira e última vez, né? Aliás, da primeira vez que foi feito, hoje vai ser a segunda vez. Daqui a pouco eu vou dizer para vocês quem vai participar. Mas, se você não entendeu bem a resposta, ou se você não entendeu bem o que foi dito aqui no programa, sintonize amanhã, 8 e 15 da manhã, você estará aqui assistindo a reapresentação do nosso Consumidor em Pauta. Vocês podem também assistir esse programa ao vivo, clicando em TV ao vivo e podem daí, vocês assistem no telefone, no tablet, no computador. Onde vocês estiverem, vocês podem assistir o programa Consumidor em Pauta. Se vocês quiserem esperar um dia ou dois, daí vocês, é questão de vocês, vocês assistem com mais tranquilidade em casa. Tá bem, então? Então, assim, feitas todas as recomendações, eu vou anunciar que hoje eu vou tratar de direito penal. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui, mais uma vez, a doutora Luísa Menezes. Boa noite, doutora Luísa. Tudo bem com a senhora? Boa noite, Machado. Tudo bem? Tudo bem. Eu quero lhe dar os parabéns pelo programa da segunda-feira, que foi o primeiro programa que a senhora apresentou, porque os ouvintes gostaram muito, as perguntas todas foram andadas para cá, Eu tenho já umas quantas perguntas, já aguardando respostas. Isso significa que o programa foi realmente de utilidade pública. Parabéns, doutora Luísa. Muito obrigada. É realmente um prazer estar aqui. Eu vou ler para a senhora a homenagem que o Ademir nos faz, o Ademir, que é aqui de Porto Alegre. Estou recorrendo a vocês, pois nenhum outro canal, nenhum outro canal, oferece respostas às nossas dúvidas. Parabéns pelo serviço que estão prestando. Muito obrigado, Ademir. Muito obrigado a você, que é muito gentil em nos assistir. Mas uma homenagem dessa sempre faz bem para a gente, não é, doutora Luísa? É verdade. Muito obrigada, Ademir, pela colaboração. Doutora Luísa, vamos lá então. Eu não sei se a senhora quer, não tem nenhuma consideração. Vou começar já com as perguntas direto aqui no programa. Vamos lá, então. Então está. A primeira pergunta é da Regina, aqui de Porto Alegre. O advogado que me representava em juízo não se preocupou em apresentar provas de maneira adequada. Posso processá-lo junto ao OAB ou é melhor fazer um BO na polícia? O que é melhor, doutora Luísa? Boa noite novamente. Vamos lá. Sim, pode ser feita uma apresentação junto ao OAB de cada estado. Aqui é o OAB Rio Grande do Sul. Vai ser feito um processo ético-disciplinar. Compete o Tribunal de Ética da OAB do Rio Grande do Sul apurar as infrações praticadas por cada advogado ou mau comportamento ou aquilo que faltou para a sua defesa. É importante que essa representação seja feita. por escrito, de forma clara, que evidencie todos os fatos, que ela tenha identificação pessoal de quem está representando, como nome completo, nacionalidade, estado civil, CPF, RG e seu endereço. Conter a identificação do advogado representado, como dados todos do advogado, nome completo, a inscrição no OAB, telefone e endereço. Conter também os documentos que comprovem esse problema com o advogado, indicando tudo que não foi feito e o que era necessário. E também pode ser juntado um hall de testemunhas a partir de cinco pessoas, no máximo, desculpa, de cinco pessoas. Deve ter a assinatura do representante com a data. O protocolo, ele deve ser feito de maneira digital, no site da OAB, no portal da advocacia online. Todas essas informações que eu passei agora para vocês, eles estão no site www.obrs.org.br barra ouvidoria, e também pelo telefone 3287-1800. Lembrando que existe esse problema com a OAB, esse processo do Tribunal de Ética, e também se a pessoa permanece, se ela se sente ainda bem lesada, ela pode ajuizar uma ação cível, tá? Para possíveis reparações desse dano. Perfeito, doutora Luiz. É uma melhor explicação do que essa, impossível. Vamos lá para o jurandir, que mora na cidade de Canoas. Tenho um cartão de débito que uso para retirar dinheiro e pagar umas contas. Sempre uso o terminal que será instalado no próprio banco. Agora descobri que meu cartão foi clonado, e o gerente do banco disse que não pode fazer nada. Posso registrar uma ocorrência na polícia? Pergunta o jurandir. Bom, na maior parte dos casos, você resolve diretamente com a empresa do cartão de crédito. O primeiro passo sempre é pedir o bloqueio desse cartão e, consequentemente, o seu cancelamento. A operadora de cartão de crédito, ela irá gerar uma nova fatura, excluindo os gastos indevidos. Se por acaso tiver ocorrido algum saque que essa pessoa não reconheça, ou algum outro pagamento, o dinheiro é devolvido em até cinco dias. A orientação é fazer um boletim de ocorrência, juntar todos os comprovantes de mensagens, prints de telas, e-mails, todos os comprovantes que possam demonstrar para a polícia que esse gasto não foi feito por essa pessoa e será averiguado. A próxima pergunta é do Floriano, e o Floriano mora aqui em Porto Alegre. Ele conta o seguinte, os filhos de nossos vizinhos possuem espingardas e brincam com elas no jardim. Encontramos cartuchos de bala no nosso pátio e suspeitamos que as crianças estejam atirando em pássaros. Devemos falar com os pais da criança ou registramos uma queixa na polícia? Bom, a primeira coisa que deve se lembrar é que toda arma precisa ter um registro. É a expedição de um certificado de registro de arma de fogo no Sistema Nacional de Armas da Polícia Federal, que autoriza o proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou no local de trabalho, desde que ele seja o responsável legal pelo estabelecimento ou pela empresa. Essa arma e as munições, elas não podem estar com as crianças. O dono da arma e das munições, ele está sendo totalmente negligente, tanto pela integridade física das crianças, que podem ocorrer lesões corporais ou até mesmo homicídio. E também o próprio crime com o meio ambiente de estar matando passarinhos ali, né? Ele é um crime de perigo. Essas crianças, elas, sob hipótese alguma, elas podem estar com armas. Doutora Luísa, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rápido. É só o tempo de tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito penal. Estou conversando aqui com a doutora Luísa Menezes. Lembrando a vocês que as perguntas podem ser encaminhadas diretamente para esses endereços que eu vou colocar aí na tela. Para o nosso e-mail, que está aí, ou também para o nosso WhatsApp. Esse programa é repetido amanhã, às 8h15 da manhã. Doutora Luísa, eu tenho uma pergunta aqui que é de uma pessoa de cachoeirinha e pede para não ser identificada. E a senhora vai entender porque todos os telespectadores vão entender. Tenho uma forte suspeita de que meu cunhado abusa sexualmente de sua filha de 13 anos de idade. Não quero interferir além de meus direitos, mas acho que devo tomar alguma providência. Pergunto, como devo agir nesse caso? Bom, esses casos são realmente muito delicados. É importante tomarmos muito cuidado. Tem que conversar com a menina, talvez conversar com o auxílio de um psicólogo, antes de fazer uma ocorrência. Se, de fato, a pessoa conversar e notar que está acontecendo alguma coisa de diferente, pode ser feita uma ocorrência. Os crimes sexuais referentes a menores de 14 anos são o estupro de vulnerável. A menina, fazendo essa ocorrência, a menina irá passar por uma série de exames, sendo o psicológico e o exame de conjunção carnal, para ver se realmente aconteceu um estupro ou se passou a mão na menina, coisas desse tipo. Ele, agora, para fazer uma denúncia do estupro de vulnerável, realmente tem que ter muito cuidado, porque até é o pai da menina, pode causar alguns danos nela, em toda a família. E, se caso for mentira, a pessoa que for lesada pode ser feita um boletim de ocorrência por denúncia caluniosa ou até mesmo uma comunicação falsa de crime. É uma coisa muito séria tu acusares uma pessoa de um estupro de vulnerável, principalmente se ela for... se for pai e filha, né? É uma coisa bem complicada, mas que, se realmente estiver acontecendo, precisa ser denunciado e esse pai precisa ser afastado da menina. Eu não digo que esse caso seja verdadeiro, mas existem muitos casos assim no Brasil. Não existem, doutora? Existem muitos casos e existem muito, assim, de pai com filha, ou é o tio, ou é o padrasto. Então, tanto se for um menino ou uma menina. São pessoas que estão ao redor. Então, precisa ser ouvida essa criança, precisa saber se é uma, de repente, uma alienação parental, se estão induzindo a criança ou se, de fato, está acontecendo isso. Por isso que é importante o auxílio do psicólogo. Ele vai poder ver... ele vai ter os melhores métodos para conversar com a criança, que, às vezes, nós não temos. E um psicólogo, ele vai ver o que está acontecendo. Muitas vezes, as crianças têm mudanças de comportamento quando elas estão sendo agredidas. vamos lá, então, para a próxima pergunta. Essa pergunta vem lá da cidade de Sapucaia do Sul, e quem nos manda é a dona Joana. E a dona Joana diz o seguinte, estava colocando a calça jeans do meu filho na máquina de lavar quando encontrei um pouco de maconha no bolso da calça. Ele me diz que era legal portar uma pequena porção de drogas para consumo próprio. Como ele tem 17 anos, pergunto se ele está certo. Está, doutora? Não, ele não está certo. O consumo de drogas no Brasil, ele é proibido por lei e existem penas para esse consumo, sendo advertência sobre efeito das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Claro, existe a diferença entre usuário e traficante, mas no caso aqui, a discussão é sobre o consumo. Se ele é legal, ele não é legalizado, como o cigarro. O cigarro, ele é legalizado. a maconha, não. Então, ele não pode levar uma porção de maconha no bolso da calça, sob hipótese alguma. Sob hipótese alguma. Está certo. Então, está bom. Vamos lá. A dona Lúcia, ela mora aqui nas cidades de Porto Alegre. Internei meu pai porque é bem idoso numa clínica geriátrica. Agora, estou desconfiada de que o enfermeiro está maltratando meu pai. Fui discutir a questão com o diretor da clínica que se recusou a tomar uma decisão a não ser que eu tivesse uma prova concreta de maus tratos. E ela pergunta o seguinte a dona Lúcia. Posso pedir uma investigação? Pode, doutora. Bom, somente pode ser denunciado um crime à polícia quando se tiver certeza do que aconteceu. se for possível seria bom colocar até uma câmera no quarto do pai dela para identificar possíveis maus tratos e tentar conversar com ele para saber o que está acontecendo. Como ele é uma pessoa bem idosa talvez o auxílio de um psicólogo seria muito bom. E nisso a clínica ela é responsável. A clínica ela também não pode ser omissa com o que está acontecendo ou também se ela precisa ela internamente investigar. Caso contrário pode sim ser feito um boletim de ocorrência pedindo uma investigação de maus tratos contra a clínica e contra o enfermeiro. Até porque essa clínica é responsável pelos atos do enfermeiro. Então ela eu eu orientaria a prestar bem atenção no que está acontecendo e possivelmente uma investigação sim. Que bom. Então dona Lúcia a senhora faça peça essa investigação aí que não é possível que se coloque essas clínicas também não são baratas não é possível que se coloque um pai lá numa clínica para que ele seja maltratado. Tem aqui a pergunta do senhor Everaldo que mora na cidade de São Leopoldo estou muito desconfiado da turma que anda com meu filho eles me parecem drogados gostaria de saber como faço para que a polícia investigue tal situação será que a polícia faz isso? Faz doutora? Então para fazer uma ocorrência policial não basta só uma uma desconfiança de que as pessoas elas parecem drogadas então não tem como fazer uma ocorrência sobre o mau comportamento de outras se outras pessoas elas estão com posse de drogas aí tudo bem ela pode ter certeza que a pessoa tem drogas e falar para a polícia mas se ela não tem certeza ela pode estar fazendo uma denunciação caluniosa ou uma comunicação falsa de crime ela não pode simplesmente achar que está ocorrendo isso e eles não vão investigar algo só porque uma pessoa está achando que são más influências para o filho dela agora se essa pessoa resolver fazer um BO uma comunicação oficial na polícia daí a polícia vai investigar sim se for feita uma comunicação sim a polícia vai porque de repente ela vai fazer uma comunicação de posse de drogas ou de tráfico de drogas e a polícia vai precisar tomar uma atitude ela com certeza ela vai dar andamento nessa denúncia doutora Luisa deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui sobre um caso que aconteceu com uma pessoa conhecida minha que eu não vou dizer os nomes nem vou falar nada nem endereço nem coisíssima nenhuma essa pessoa filha dele fez 15 anos e ele fez uma festa no salão do prédio dele só que um dos rapazes que foi convidado para a festa levou êxtase no bolso e ninguém ninguém foi revistado ninguém sabia e um rapaz lá de 16 anos usou êxtase e e daí teve um problema muito sério e agora a polícia a a os pais desse menor de 16 anos querem processar esse meu amigo cuja filha estava de aniversário e que um dos convidados dela levou êxtase isso aí pode acontecer mesmo doutora o que que acontece existe foi a festa de 15 anos ela era menor de idade os amigos dela com certeza menor de idade a pessoa que faz a festa ela é responsável pelos seus convidados e principalmente quando esses convidados eles são menores de idade o que caberia a essa pessoa ela teria que demonstrar que ela não tinha ciência de que esse convidado estava portando drogas tá e que ela não seria responsável por isso claro eu não tenho muitas informações informações assim sobre o caso mas a orientação ela é uma ela é um pouco delicada nesses casos a gente não tem a gente precisa tem que provar que ele não tinha o pleno conhecimento e demonstrar que na festa também não havia bebida alcoólica que não era disponibilizado para os menores de idade porque não pode ter e como como estava funcionando né se tinham câmeras quem eram os convidados como foi o uso se foi na frente de todo mundo ou se não se ele viu se ele não viu para isso vai ser aberto uma um inquérito policial para apuração disso e ouvidas as testemunhas ah então está então meu amigo vai se incomodar um pouco doutora Luísa Menezes eu tive um prazer muito grande em conversar com a senhora aqui mais uma vez sobre direito penal e quero convidá-la para que na outra segunda-feira sem ser essa que vem a outra a senhora seja presente aqui novamente no programa a todos vocês muito obrigado espero que tenham uma boa semana lembrando que amanhã eu estarei de volta aqui às 18 horas para apresentar direito do trabalho a todos vocês muito obrigado muito boa noite e até lá e aí e aí e aí e aí